eu vou pegar de noite né mano mas aí é mil e oitocentro funciona descontar nada entendeu e quando eu tiver com o cara isso aqui tá parecendo que tá inchado né e não pegar o coisa lá o bagulho é três dias sem dormir direito vai tomar no ferro o terror mas aqui não o cara vai descontar nada não entendeu e também não tem direito de e pegar nada não e tá 16 e tá para diminuir mais três e aqui cheguei aqui que eu tenho que tá aqui agora e aqui deixa eu ver aqui e aí dentro e não cai não foi que eu saí da tela aqui para ver tá 14 graus e aí eu disse que ia cair mais dois tá para cair mais o quanto mais vai vai e tá aí como é que se anoitecendo mas é doido é porque você tá em casa né doido é tô em casa porque eu só tenho duas estações do ano frio e frio é nem igual o nordeste né que é quatro estação em uma né é quente fervendo é quente fervendo normaço e verão e verão e aí tudo se forma a mesma coisa e aí joga pé agora saiu tá mexendo o bagulho aqui aqui em são paulo cadê pezinho aqui pezinho fala um bagulho aqui que eu esqueci não terror e pior que aqui tá 14 se todo mundo disse que aí tá desútil aqui já tá 14 é lascado mas você mora aí perto da cidade né eu moro aqui já perto da cada mais negócio de chácara condomínio fechado esses bagulho e é perto de kitnet essas coisas assim é no centro da cidade tô ligado aí velho depois que eu parei de fiscalizar aqueles bagulhos lá os caras tá tudo na bagunça vai fechar aquela porra ali os caras não tem respeito com ninguém velho começou pela PML né PML foi falta de compromisso a galera né eu tava procurando o meu velho eu não ia deixar de faltar dentro de casa pra tá na hora de videogame né videogame isso aí é passo a passo o cara vai conseguindo fora isso aí meu bagulho eu ouço e aí galerinha chegando lascando dedo tamo junto aí parceiro tamo aqui no frio aqui de curitiba bairro bairro alto eu acho que é isso bairro alto é aqui tá 17 graus tá um friozinho topo mas assim que eu chegar no trampo vai esquentar o corpo rapidão pois é pezinho os mais o sentido do da cm hoje é esse como você não tem que se preocupar mais com rp não existe mais rp ali na cidade inclusive hoje o Diego veio mandar uma mensagem com outro outra identificação dizendo que eu tinha tomado um ban isso aí ia voltar em dia 2 de novembro ué como assim eu viajei sexta cheguei hoje tomzinho aí fui lá liguei pra minha esposa negra veja aí o menino nesse tomou banimento chegou lá e disse não tem banimento nenhum não aqui não mas então diga ele que preste atenção na hora que for andar lá os caras não tá pegando o pé dele se ele for usar Mac veja se ele tá com a tag de Mac mesmo ou não e se ele for trabalhar de leiteiro bota o nome certo ele sabe já aí pegou ficou prazer para mandar mensagem pra mim no PV e eu não bloquei não deixei lá aberto quero ver a quase ideia que ele vai mandar a flecha ai caralho mexendo o cara aqui velho deixa eu cobrir minha careca isso e